Nicolas, fala tio Chico, boa noite querido, boa noite lindão, minha dúvida, vale mais uma Lander ou uma Scrum, uma Lander 250 ou uma Scrum 411? A Yamaha tem concessionária 50km de casa e a Royal 200. Nicolas, é do seu gosto, fi, entendeu? A Lander é uma moto boa, durável, confiável, a Scrum é uma moto mais completa, né? Vai depender do preço, tá? Eu recomendo as duas, cara, só que a Lander hoje eu já não tô assim, tipo, ah, Lander, anos luz, cara, a Lander tá cheia de BO, velho, sabe? Eu ainda me arrisco, velho, talvez a Scrum seja a melhor pra você, tá? Agora faça as contas, faça as contas de quanto fica seguro da Lander, seguro da Scrum, custo de manutenção até os 30.000km da Lander, custo de manutenção da Scrum até os 30.000km, faça contas, tá bom? Recomendo as duas, mas faça a sua conta.